Por que nós estamos com tanta dificuldade para pensar e prever o futuro? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Quem é o ser humano? É uma pergunta que está aí, uma bola que vem quicando ao longo do tempo. Os filósofos pegam essa bola, vão lá para uma cobertura e ficam jogando futebol numa cobertura que eu chamo Supremo Tribunal Filosófico, em que a pergunta central, primeira de todas, a mais importante é quem somos nós? Quem é o ser humano? Então, isso tudo, a imagem que nós temos do ser humano é construída. Nós vamos construindo, nós temos uma autoimagem que, aos poucos, ela foi sendo amadurecida ao longo do tempo. Essa imagem não é uma imagem real, ela é sempre aproximada, é sempre um espelho que tem alguma coisa ali, sempre difusa, sempre que a gente precisa aprimorar, dar uma lustrada, rever determinadas coisas, pensar sobre determinadas coisas. O que a gente está vivendo agora é que nós temos, neste momento na sociedade, uma crise da autoimagem dos sapiens. E é por causa disso que nós não estamos conseguindo entender para onde nós estamos indo. Nós estamos promovendo determinadas mudanças muito rápidas, muito profundas, e as pessoas não conseguem entender por que a gente está fazendo essas mudanças. Então, o espelho, a maneira que a gente olhava para os sapiens, não previa que a gente pudesse alterar tanto a sociedade de maneira tão profunda como nós estamos fazendo agora. Existem algumas novidades nesse século XXI que a gente precisa recolocar, subir nessa cobertura para poder fazer esse debate. Primeiro, nós nunca fomos sete bilhões de sapiens, nós nunca moramos em cidades tão grandes e tão complexas. E a gente, por causa disso, desse aumento da complexidade demográfica, o sapiens vive sob a égita complexidade demográfica progressiva que define uma série de coisas na sociedade. Nós tivemos necessidade de promover mais uma, não é a primeira, mais uma revolução de mídia, revolução cognitiva. Nós introduzimos novos canais e uma nova linguagem. E por causa disso, nós estamos promovendo profundas mudanças. Então, para a gente entender o futuro, a gente tem que entender quem é o sapiens. A maneira que nós pensávamos o sapiens antes do século XXI era que nós tínhamos uma visão equivocada da relação do ser humano com as tecnologias, com a demografia, com a cultura. A gente tinha uma visão diferente do que a gente precisa ter hoje para poder projetar esse futuro. E é mais ou menos essa análise, essa subida na cobertura que a gente precisa fazer. De maneira geral, as pessoas que estão se dedicando ao estudo do futuro, das tendências, estão trabalhando dentro do mesmo paradigma filosófico do século passado. E aí o que acontece? É como se a gente estivesse tentando projetar um futuro para um sapiens, só que o sapiens está se revelando, ele se revelou de uma outra maneira. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma revisão filosófica para depois voltar a poder projetar e poder fazer as pesquisas, as análises, etc. diante dessa nova perspectiva. Todo mundo que a gente vai vendo aí, muita coisa, palestra, livro, seminário, workshop, quando o pessoal fala de transformação digital, que a gente está indo para determinadas coisas, as pessoas não passaram, não subiram na cobertura, não fizeram uma revisão paradigmática. As pessoas pegam os mesmos paradigmas do século passado e a gente trabalha com esses paradigmas e tenta entender o ser humano a partir daí. Não tem funcionado. Então, eu passei 11 anos, cheguei à conclusão, algumas conclusões nesse livrinho aqui, Administração 3.0. Por que e como mobilizar uma organização tradicional? Que eu faça essa revisão. Primeiro, uma revisão filosófica, uma revisão sobre como é que o ser humano se relaciona com as tecnologias, que a gente tem equívocos, como a gente se relaciona com a demografia, tem equívocos. Há uma maneira nova de pensar o ser humano com a cultura, não é coisa da tecnocultura. Eu faço esse debate todo para depois entrar numa discussão teórica de que o ser humano altera a sociedade a partir da chegada de novas mídias. Essas novas mídias são necessárias para construir novos modelos administrativos para poder lidar com a complexidade demográfica progressiva, que é uma característica do ser humano, que a gente tem que colocar isso no epicentro da história e é por causa disso que a história se modifica. Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa analisar o que vai acontecer no futuro. Então, a crítica que eu faço, a maior parte das pessoas que estão tentando analisar o futuro é que as pessoas estão pegando o modelo filosófico do passado e estão tentando projetar isso para o futuro. Então, primeiro, é preciso responder de novo. Quem somos? Quem é o sábio? Como é que nós trabalhamos no mundo? Como é que nós promovemos mudanças na história? E, a partir daí, a gente fazer uma análise do que vai acontecer. Na maior parte das pessoas, as pessoas não estão entendendo e eu sugiro para você, que quer ter uma visão muito diferente do que está acontecendo com o ser humano, dá uma olhada nesse livro. Impresso e digital. Eu garanto para você que, depois que você lê esse livro, você vai ter uma visão bastante mais sofisticada, diferente, e vai conseguir ter uma perspectiva para onde nós estamos indo de uma maneira muito melhor. Gostou do vídeo? Assina o canal, curte o vídeo, ajuda aí na divulgação que a gente está aqui pesquisando, estudando e compartilhando tudo isso para você. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí